e aí pessoal gravando mais um vídeo um abraço aí a todos é uma besta de deus aí todos vocês todos nós começando aqui mais um vídeo hoje sábado dia 1º de abril já fui na rua na cidade e também trazer o grão para plantar aqui comprei o milho e comprei uma fava chamada coquinha e o milho do bom que eu vou plantar aqui e já que um pouquinho plantar uma coisa boa selecionado e é isso aí a rocidiano está ali nesse vídeo já está pronta agora estou plantando aqui quando eu vou plantar e durante a chuva eu já planto até onde eu quiser vou plantar o meia fava e para lá vou plantar todas as coisas um pedaço de macaxeira um pedacinho de batata e assim vai para o consumo de casa e vamos embora embora o mato está pouquinho está só a bolinha está se acabando agora vou ter cuidado para não fazer que nem meu avô meu avô botou na roça meus cabalá para limpar de um adjunto ela limparam três vezes ela limparam uma vez e disseram vamos limpar de novo aí que deram outro traço no mato aí limparam outra vez na terceira vez a gente ia correr um coelho de lá de dentro do mato da Índia da roça de vôvô aí eu tenho coelho aqui manda fazer com a roça de vôvô ele está bem limpo é é o mato que está molhado ainda está vendo ó o mato fica conserva a água e aí vamos arrancando devagarinho também já comprei o peixe para botar no coco né viu foi o peixe está conseguindo de lá de de bom gostei eu comprei hoje também é para quando for quarta quinta seja aí o peixe eu gostei aquele peixe salgado né não gosto desse peixe fresco não para comer na Coreia o bacalhãozinho é mais melhor que é tradicional já aí pessoal o povo diz planta e agulha mas para aguar é o custo é grande né que nem tem água aqui na onde a vontade se fosse botar é lá de Ivaldo é colatino que é os primos aqui dos colatinos aqui da onde eles foram buscar vocês sabem da onde foi lá que a roça pegou Marcelino pegou aí lá é muita água mas daqui lá dá o que dá uns 3 mil metros mais ou menos aqui lá investimento é muito aí não vai acontecer não né a terrinha é pouca para botar água para ficar à vontade mesmo só se for com eles que a terra é muito aí pronto planta uma batata no canto planta em outro e vá voando né e lá é que a água lá vem é de gravidade aí não paga energia tão bem aí a água come solto mesmo e esse ano choveu muito mesmo a água foi favorável aí se plantaram muita coisa Marcelino usa tão bem pagou alguma coisa lá na produção dele usa lá a água aí a água é muito que é dominação não tá lá e veio mas daqui lá dá um 3 mil metros por aí muito longe daqui lá mas quando não tem de excesso mesmo tem que ir esperando por a chuva isso aí né viu é isso ó essa galinha aqui ó tô fazendo é no verde aí mas da minha abertimação ela é amarelinha é fica amarelinha é eu trabalho dela aqui arredor eu trabalho dela aqui arredor e aí e aí e aí e aí e quando eu plantar ele foi nascer aí o dono o e eu meto a enxada para a linha para muito mais então a linha para o outro e é só para sair e aí é e aí e aí aqui ó gente que tá mais limpo, vai gente, bem mais limpo tá aqui ó, tá debaixo dos mato, mato conserva a água, vai, daqui depois eu puxo, boto fogo e pronto, isso aqui é malícia, vamos arrancar, mais a gente sai a capi, só tem uma bolinha miudinha aí, mostra aí viu, pedacinho aqui, é menorzinho, espaço com capim, hoje é sábado, é o 1º de abril, eu faço a deviação pra vocês, aí responda aí nos comentários, é, eu vou falar aqui e eu vou provar que uma é verdade depois, depois desse vídeo, do outro vídeo eu vou mostrar como é verdade, você vai comentar aí, tá, é, que meu vô, meu vô tinha um gato, é, eu acho que um gato leva uns 15 anos, 20 anos mais ou menos, é um gato, um grandão, o gato dele, pra gente ir pra lá, brincar com o gato, tudo, tinha mais mequetreve, o gato dele, aí ele era tão viciado, mas meu vô, meu vô tomava muito café, ele ia pra lá, mas meu vô também, e meu vô tomava café, o gato engostava, meu vô botava o café com leite, é, pra meu vô tomar e pro gato, e o gato bebia, o leite deixava o café, é, misturado no caco, tá vendo, vocês acreditam nisso aí, vocês acreditam nisso aí, vocês acreditam, meu vô, nem que, aí botava o café com o leite misturado no caco, e o gato só bebia o leite e deixava o café, e meu vô botava na chique e tomava o café com o leite dele, tem como não, tem como não, pois era, no outro vídeo eu explico, explica, quem ganha adivinha, bota aí logo a resposta, né, nos comentários desse vídeo aí, é isso aí, vamos embora, que embora, eu quero a cabeça disso hoje, é, meio pequeno de senhor, pra trabalhar, pra trabalhar, rapaz, rapaz, essa história aí, no outro vídeo eu digo, a verdade, é foguete, é foguete, é foguete, não só sombre não, que isso é foguete, é pra nós, é foguete de São José, isso, a festa daqui é, é por esse tempo, é, não, era pra ser antes, mas, mas, culminaram lá com o padre, não sei, o padre não podia vir celebrar a missa, ele é como é, e, pô, pra agora, mas já era pra ter celebrado a missa, né, com o tempo que eu disse, já, só faz tempo, já, mas, é, a comunidade é grande, né, um padre só, encerramento, já, acho que é, hein, encerramento, para ter esse tal e os grilos, mas não gosta de fogueto não para ter esse negócio não mesmo estou medo de nada isso aqui é malícia viva São José dá um ano de fartura para a gente é com bastante chuva, que é bom só arrancar o chaveco tem que ser que enchar a deco vamos para cá, tem formiga tem que ser 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 formiga então eu não vou fazer em alguma forma tem que ser formiga tem que ser formiga tem que ser formiga de forma baixa tem que ser formiga não é bruta não é bom ele é mentiroso você quer trabalhar trabalha no terreno da pessoa mesmo trabalhando para os outros eu vou morar na minha avó na fazenda aí muitas vezes acabava as coisas né a de comer e do serviço mesmo eu vou ia para a bodega comprar quando ligava e primeiro os povos trabalhavam de meio cedinho até de noite só se for não era que nem hoje não sete horas eu vou acabando com o relógio amarrado deu aquela hora você sacoda o ferro e vai embora mas daqui a tempo não era para trabalhar até onde tivesse que lar era para trabalhar aí levou o lago do serviço e disse eu vou comprar logo as coisas na bodega aí era perto devia ser uns uns seis quilômetros para a casa de meu voando quando ele ligava do serviço mas era longe aí que largou aí foi para a bodega comprar as coisas chegou lá no povoadozinho para as coisas e também tem uma cestazinha um negocinho umas bolsinhas de pai de coqueiro ele botou dentro da bolsinha que ia levar a banha dele botou nas costas um cacetezinho e vinha aí foi uma trevoada da vela porque que lariava na estrada aí disse agora ainda está longe de casa aqui assim tem uma casa de farinha velho só me parar na casa de farinha aí meu voo foi o novo passou lá na ponteira e ficou lá estima chuva velho desde que era de noite tem escurecido é umas seis seis e meia para sete horas da noite aí naquele meio ele viu um estralar na estrada parará 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 ele se faz um cavaleiro imaginou né ficou lá quieto dentro da casa de farinha aí do jeito que coisa vem correndo pulou o arame aí quando pulou o arame aí meu voo assim perto da prensa olha o negócio de ré aí parou perto dele aí ficou aí ele lá quieto aí naquele meio deu um relâmpago aí era um bicho era um lobisomio aí o lobisomio ficava ô tepão quando dava um quilarro quando dava um relâmpago quando dava um relâmpago e meu voo com medo disse e agora pra ele ir embora aí foi passando a chuva e o bicho lá o lobisomio lá olhando por relâmpago aí quando dava um relâmpago aí o lobisomio dizia ô tepão aí meu voo disse tá vim mandou eu sair daqui aí ele pegou o ferro que imprensa né é tem o ferro da prensa é tem o ferro da prensa aí meu voo disse eu vou dar uma tacada nesse bicho aí mas ele abriu o caminho e põe-me embora aí deu um relâmpago e deixou o tepão aí meu voo pegou o ferro e arrivou aí quando outro relâmpago que clareou aí meu voo mandou assim no pé do pescoço no bico da pá assim dele foi o pá aí o lobisomio disse ô tepão da bola aí ó aí saiu da carreira deu uma carreira que eu torou os quatro filhos de arame da pancada espacíssima rapaz mas rapaz ficar preso com o lobisomio dentro da casa de farinha e aí a gente tem medo não deixou o lance com medo não tem andar e era noite escuro que não tinha energia é hoje tem uns quilados da cidade já era tudo quilados não é escuro não que nem era é verdade vem aí pessoal faz o tempo de vovô o que é isso que tá batendo tá subindo pra cima será uma botija a botija a trilheira eu vou achar também você vai ficar a botija a botija de vovô deixou aí a botija de vovô será a botija de vovô será a botija de vovô será é a botija de vovô 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 não vou nem carrar aqui no noite eu venho é de noite é essas coisas são prestar na vida de noite deixa aí que quando você sonhar você vai buscar a boteija senão ela vira pó aí pessoal vocês diga aí explica aí né explica aí nos comentários sobre o café com leite o gato mecaterra de vovô né o gato não sabe de lugar com vovô vovô vou achar no café se tiver sempre quando eu tomo café de caco aquele de caco pisado assim no pilão né e o leite do peito da vaca assim tirado da hora aquele leite gostoso aí vovô misturar o café no caco lá e dar o gato após o donato do gato beber o leite e deixar o café tá vendo aí era mas você já explicado né como é que acontecia isso aí tá vendo aí pessoal e se você souber aí vocês deixem nos comentários eu vou andar mentindo né mentira não não pra mentir não o lobisombe foi verdade foi é porque antigamente tinha mais dessas coisas né hoje em dia hoje em dia é muito pouco o lobisombe a boca era diferente antigamente por ver a lua né hoje em dia é muito pouco e olha pro céu é muito pouco o poço olha pra aqui ó se eu lavo noel né porque senão não vê nem estrela não vê nada o povo não sabe nem o que é a lua direito sabe não pensa que é a maior coisa de comer é esse menino mais louco esse cara a lua é a cor de comer é a cor de comer é a cor de comer é a lua é o menino adonado também e assim também não mas é assim mesmo os dias eles ensinam que a lua é de queijo aí é assim mesmo ó o formigueiro aqui vai eita olha cheio de formiga A gente não tinha trabalhado com uma parede de boi. Por causa de sentar no formigueiro. Sentasse? No formigueiro? E ele sentou-se? A senhora desse jeito a gente já vai doido. A molezinha aí. Não dá não. Por causa de sentar-se. Pra ganhar outro dia de serviço. Tá rendo? Esse negócio pode não. Formiga... Uma formiga só não faz mais não. Agora um formigueiro todinho lhe mordendo. É outra história. Onde eu fui pra você por dentro. A estrada tá uma pista. Tá uma pista? Tá boa a estrada. Boa, boa, boa. Fizeram fazendo. Coisa boa. Coisa boa. É boa, boa. É boa mesmo. Fiquei surpreso com o tanto de boa que tá. Eu fui e veio por dentro. E aí? Olha pessoal, tá vendo a bocada? E aí? Tá mais uma horinha o tanto que eu arranquei. Tá vendo? Tá vendo? Mandou tá arrancado. É domingo. Mas eu vou dar uma arrancada bem cheia. Na hora que choveu. Já começa a plantar. Eu vim caçado. A atenção que é pra botar essa camarada que não sai de meu pé. É. É sair aqui com umas coisas separadas. Porque ela bota e ela divida. Isso aqui ó. Nossa briga do mundo. Amarelinha. Ai gente. Ai gente. Ai gente. Tá com medo? Chega o meio gogo aqui. Chega. Chega amarelinha. Toma gogo. Aí ó. Cata frimiga aí. Isso. Já me enxerga na cabeça. Eu não adifiri você. Vai aí. Ó. Bota a boiada. Diz. Na minha roupa rua só comprar coco. É? Sim. Peixinho de boca feita. É. Até mesmo o preço. Comprei só o peixe, o bacanhal. Comprei só o bacanhal lá. a gente tá na semana é isso é comida sem o peixe sem o bacalhãozinho na semana é isso aí pessoal se você gostar do vídeo deixei o like no canal não tem pressa não pode chegar lá não é isso né deixa o seu joinha deixa os comentários falar sobre o gato de vovô como é que é trecho é verdade tanto de louvisão como de um gato também concorda verdade verdade verdadeiro é o primeiro né é isso aí um abraço a vocês é obrigado aí por tudo quero agradecer a nossa escrita de são paulo mais uma vez é lá de diadema são paulo mandou remédio da cida eu consegui pegar sexta-feira de 8 a 8 mas não é não que sexta é feriado agora eu não sei se na quinta é aberto lá eu acho que é feriado não sei na quinta-feira já lá no correio eu vou deixar pai na segunda-feira de segunda agora 8 é que eu vou lá pegar o remédio ela mandou mandou tal chocolate para o menino dizer ela muito obrigado é mais uma vez aí na parceria sempre mandando o remédio obrigado mesmo de coração mesmo um abraço e vocês até o próximo dia se quiser valeu tchau valeu pessoal fica com deus isso aí